O cristão deve confessar seus pecados ou pedir perdão por eles? Em João, vamos lá ver em João. João levanta uma suposição, levanta um caso assim. O capítulo 1 de 1 João, versículo 7 em diante. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Daí, no capítulo 2, ele fala, Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Duas coisas aqui ele fala. Primeiro, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Nós não pedimos perdão, porque quando nós cremos em Jesus, nós cremos o quê? Que todos os nossos pecados foram pagos por ele e perdoados. Nós estamos justificados perante Deus. Então, já não tem que pedir perdão, mas você tem que confessar que você pecou. Isso ele quer ouvir de você. Confessar os nossos pecados. Nós temos que diariamente fazer esse exame e confessar a Deus os nossos pecados em oração. E se nós, com os nossos pecados, envolvermos uma pessoa no pecado, nós temos que confessar também para essa pessoa. Olha, isso que fiz estava errado. Não é o que Deus quer para a nossa vida. E tem que restaurar se houve lesão, se houve perda. Por exemplo, você roubou alguém. Você não só tem que ir lá e falar para a pessoa, olha, eu roubei de você e está aqui o dinheiro de volta. Se tiver mais alguma coisa que eu tenho que pagar, eu vou pagar. Porque é assim que Deus fez conosco, né? Nos perdoou e falou, está tudo pago e mais ainda se precisar. Mas, na realidade, nós não confessamos, nós não pedimos perdão dos pecados mais. Nós confessamos os nossos pecados a Deus. É diferente de pedir perdão. Porque se eu pedir perdão, eu estou querendo dizer para Deus que ele não tinha me perdoado desse pecado ainda. É isso que eu estou comunicando para Deus. Falar, ah, você me perdoa desse pecado? Ele já perdoou. O que você está falando? Entendeu? É como se você chegasse, se tivesse uma dívida no banco, e nessa dívida aí você não tinha jeito de pagar. E alguém foi lá e pagou. Aí você chega no banco e fala, olha, eu quero pagar aqui um dinheirinho a mais. Mas já foi paga a sua dívida. Por que você está pedindo isso? Está pedindo perdão da dívida? Dá para perdoar aquela dívida? Já foi perdoada. Já foi toda perdoada. Porém, eu tenho que confessar se eu fiz alguma coisa. Aí é diferente, né?